Três dicas pra montar um teamaço rapidamente no Ultimate Team do EA Sports FC25. Se liga nessas dicas aqui, é um conteúdo muito interessante, que vai fazer muita diferença pra vocês já nessa arrancada do FC25, beleza, manos? Então, quem gosta de conteúdos como esse, não esqueçam de fortalecer o canal no likezinho, inscrição no canal e vambora! Coins para o FC25, eu sou Gustacoins e eu liberei a pré-venda de coins com bônus imperdíveis. Se você quer aproveitar a sua oportunidade e receber as coins primeiro que todas, clica no primeiro link da descrição e entre em contato comigo agora. Bom, galera, a primeira coisa que vocês vão fazer então, rapaziada, é o BPM, tá? No início, isso daqui é bem importante de ser feito no WebApp. O que é o BPM, Rodrigão? É o Bronze Pack Method. Basicamente, a gente vai abrir pacotes de bronze, tá? E vamos vender os jogadores. Olha só, vou mostrar pra vocês, eu tô fazendo isso aqui no WebApp, né? Há algum tempo já, né? Desde que lançou o WebApp no dia 18, né? Hoje eu tô gravando no dia 19, então tô praticamente aí a, sei lá, manos, 12 horas fazendo isso daqui. Vocês podem ver que eu vendi vários jogadores aqui, né? De bronze. Tem muitos jogadores aqui, ó, que eu vendi, tipo, a um precinho bom, ó. 750 coins, 650 coins, 400, 250, 200. Eu tenho alguns, eu consegui um treinador francês também, que aí tá mais de 1K. Ó, 450 esse daqui, 350 e vários saíram a 200, né? Aqui tem o patching que saiu a 500 coins, tá? Então, isso daqui, manos, vai fazer com que vocês consigam as primeiras coins. Eu até vou retirar os vendidos aqui. Eu tenho mais 50 pra vender. Esses aqui são os ruinzinhos que a gente vai listando, mas uma hora eles saem, né? Basicamente, esse método é vir aqui nos pacotes, tá? A gente abre um pacote de 750 coins, ó, e a gente vai vendendo as cartas, tá? Isso daqui, manos, é muito bom pra conseguir os primeiros 15, 20K no WebApp, tá? E é bem tranquilo de conseguir. Vocês vão abrir aqui e vocês vão ver os preços dos jogadores, tá? Esse daqui, galera, pelo jeito, ele tá saindo, acho que é umas 250, 300 coins. Deixa eu colocar o nome dele ali, ó. É MacKirna, no geral, 62. Aqui ele. Vamos ver aqui a 300 coins, se tem algum no mercado. Tem 55 minutos. Se eu listar, ele vai sair a 300 coins. Então, eu vou listar ele a esse preço, né? Lembrando que a gente pagou 750 coins aqui nesse pack, né? Então, eu vou colocar aqui, ele é 300, né? Ih, tava 350, eu acho, né? Não, era 300 mesmo. GG, tá? O que mais que tem aqui, rapaziada? Temos aqui também, esse jogador aqui deve ser 200 coins o preço máximo. É, 200 coins. Esse daqui, 200 coins também, tá? Vamos listar ele a 200. E esse outro aqui também. Esse aqui, ele vai dar um pouquinho mais de trabalho pra vender. A gente vai ter que ficar relistando a cada uma hora, mas vai dar bom. Aqui, mano, eu vou fazer um cálculo básico, tá? Temos 300 coins daquela cartinha ali que vai sair. Mais 200 coins. Mais 200, que são 3 cartas no total. 700 coins, tá? Aqui no Kicksell, rapaziada, eu tenho mais 266 coins, né? Então, eu vou botar mais 266. Dá 966, né? Mais 23 dessa daqui. Mais 23. Então, a gente teve aqui... Vamos descontar 5% daí. E nem é 5% em cima de todo o valor, né? 939. Mas vamos arredondar. Menos 750. Aqui deu um lucro de 190 coins, tá? E assim a gente vai fazendo, galera. E aí a gente vai multiplicando as nossas coins. Tem cartas que valem mais, né? Como eu falei pra vocês. A gente consegue cartas que valem mais de 1K, 2K, como treinadores franceses. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Clube. Managers. Ó. Essa treinadora aqui, eu consegui ela, tá? Deixa eu colocar aqui pra vocês verem, ó. Managers. Nacionalidade. França. Vamos ver quanto é que tá. 1K. 1K tá saindo. Baixou o preço, porque ontem tava mais. Ó. 850 não tem. 900 não tem. 950. Ó. Aqui 950 tem. Então, seria 900 coins. Isso só naquela carta ali. Então, a gente vai fazendo isso e vai conseguindo coins, né? A ideia aqui, rapaziada, é conseguir os primeiros 20K com esse método. Dá pra fazer tranquilo, tá? É só ter um pouquinho de empenho aí que vem. Top? Beleza. Olha só, rapaziada. Feito isso, a gente tem duas opções, tá? Prestem atenção, prestem atenção, porque se vocês perderem essa general, vocês vão perder muitas coins. Bom, juntando os primeiros 20K, eu recomendo que quem for pegar a versão Ultimate do jogo que lançou no dia 20, tá, galera? Vocês vão montar um time, tá? Baratinho e bugado, de baixo custo, certo? Pagando sempre o preço mínimo pelas cartas, como por exemplo aqui, a gente tem o Zaha. O preço mínimo dele é 650 coins, pega no lance. O Kalulu, também é um jogador bugadinho. 650 coins, pega no lance. Vocês vão montar um time assim, só com os jogadores praticamente a preço de descarte, pra jogar o Squad Battles, que vai dar muita grana e eu já vou mostrar pra vocês como, tá? E a opção número 1 é comprar um jogador meta, tá? De baixo custo, como por exemplo aqui, a gente tem aqui o Marquinhos, né? Que eu vou falar pra você sobre ele, mas deixa eu colocar aqui no Lewandowski, tá? Ó, Lewandowski. Tem um jogador tipo Lewandowski ali, ó, que tá custando 12K e 500, tá? Que tá bem baratinho assim, pra o que ele tem de notas, né? Ou tipo, overall 88, 88 de finalização, 86 de drible. No início ajuda, vocês podem trazer um cara desse pro time de vocês, que é uma carta que vai valorizar. Bom, vocês vão escolher se vão montar um time mais equilibrado, bugadinho e barato, ou se vão pegar um jogador assim mais top, de baixo custo, tá? Pra que isso, rapaziada? Pra poder jogar o Squad Battles, tá, mano? Pra poder jogar o Squad Battles. Olha só, a versão Ultimate lança no dia 20, tá, rapaziada? Lança no dia 20. No dia 22, a gente já tem as recompensas do Squad Battles. Então, assim, mano, é obrigação jogar o Squad Battles. Eu sei que é chato pra caramba, é muito chato, mas assim, rapaziada, nesse início as recompensas, elas estão melhores. Tipo assim, nos packs estão saindo jogadores melhores. Por quê? Porque aí precisa preencher o mercado, né, com esses jogadores aí. Então eles saem mais em pacotes, tá, nesse início. Por isso que é muito importante jogar o Squad Battles, tá, já de arrancada. E aí, dia 22, que é no domingo, a gente abre as recompensas do Squad Battles. E é bom tentar o ranking mais alto possível. Por isso, vocês vão montar um time com um jogador aqui, ó, meta de baixo custo. Ou então, vão montar um time baratinho, bugado, a preço de lance, no lance mínimo. Pra depois, caso vocês não consigam vender no lance mínimo, vocês descartam tudo. E vai, mano, tipo assim, ó, vai valer a pena, tá. Porque vocês vão ter um time pra jogar o Squad Battles, certo? Bom, antes de passar a última dica pra vocês, galera, eu quero convidar vocês a participarem do meu grupo de trade, tá. Galera que tá com dificuldade pra farmar coins, lá a gente passa tudo em detalhes pra conseguir coins nesse início do jogo, tá. O link pra assinar o grupo tá aqui na descrição do vídeo, beleza, manos? Bom, agora a gente vai falar sobre a terceira e última dica aqui, tá, galera? Jogaram o Squad Battles ali, terminaram ele, tá. A ideia agora é montar um time negociável. Vocês vão vender ali o time de vocês e vão jogar com um time negociável. Por quê? Porque jogando o Squad Battles, vocês vão conseguir completar vários objetivos, tá. E DMEs também. E aí, vocês vão conseguir as cartas inegociáveis. E sempre vem carta boa, tá. Então, vocês vão começar a montar um time inegociável, tá. A base dos melhores jogadores de vocês vai ser com jogadores negociáveis de objetivos e DMEs, certo? Bom, no domingo, manos, tá. Depois que vocês venderem aquele timezinho inicial de vocês, é um bom momento pra fazer o quê? Pra comprar cartas metas, tá, rapaziada. Pra completar esse time negociável. Então, façam os DMEs, os objetivos. Completaram. Vocês vão ver o que vai vir de jogador pro time de vocês, né. E aí, digamos que assim, pô, tirei um Theo Hernandes da série Team. Vocês vão ter que montar o time em torno dele, tá. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão aproveitar que a galera tá abrindo as recompensas do Squad Battles no domingo. Tão entrando cartas no mercado. E aí, é um bom momento pra comprar as cartas metas. Pra usar eles junto com os outros jogadores inegociáveis que vocês tirarem. Por quê? Porque a gente compra essas cartas metas no domingo, tá. Dia 22, que é quando o Saiyaz recompensa o Squad Battles. E essas cartas metas, mano, eles têm grandes chances de subir de preço na primeira WL. São cartas que sempre valorizam, tá. Vou mostrar um exemplo pra vocês aqui do Marquinhos, tá. Que é uma carta, na minha opinião, é uma cartinha meta, tá. Tá custando 33k, 250. Os outros zagueiros, rapaziada, eles estão tudo numa faixa aqui, ó. O Araújo, 80k. Condé, 120k. Éder Militão, 150k. Eu sei que são de ligas melhores, né. Tipo, a La Liga é uma liga superior. Mas assim, manos, eles são zagueiros que estão com preço bem acima do preço do Marquinhos. Que é um zagueiro brasileiro, tá. Do PSG. Então, eu acredito, tá. Que essa carta vai subir de preço. Vocês podem fazer isso com outros jogadores também. Com outros jogadores, ok. Vocês vão ter que analisar as cartinhas. O Araújo até acha que vai subir de preço também. E deve chegar na casa do 100k. Então, são cartas, manos, que a gente pode trazer pro nosso time. Ficar usando eles. E aí, quando chegar a primeira WL ali. Que geralmente a galera tá montando time pra jogar. Vocês vão poder vender esses jogadores pra lucrar com eles. Claro. Joguem a WL antes. E aí, depois, em seguida, já vendam. Pra aproveitar uma boa janela de venda, tá. Então, essas três dicas são bem interessantes. Essa dica de jogar o Squad Battles aqui, ó. Todo mundo tem que seguir, tá, rapaziada. É fundamental quem vai pegar a versão Ultimate. Porque a chance de conseguir boas recompensas aqui tá bem grande. Beleza, manos? Bom, mais um videozinho aí pra ajudar vocês na gestão do time. Se não entenderam muito bem alguma dica. Voltem o vídeo e assistam de novo. Porque não tem erro, tá. Ou se vocês quiserem deixar aqui nos comentários uma dúvida. Podem deixar que eu vou tá lendo. Beleza, manos? Muito obrigado, então, a todos que assistiram o vídeo até o final. Aquele abraço. Até a próxima. E valeu!